Fala, Cris! Já vou te ver! Beleza e tranquilidade aí com vocês. Começando mais um Na Folga. Hoje é dia 1º de dezembro de 2018. Gente, o último mês do ano. Esse ano, meu, aconteceu outra coisa que o ano voou demais, né? Voou mesmo. Parecia que foi ontem, que era janeiro. Tava nevando. A gente vai começar já a nevar de novo. Bem, galera, agora são 3h30 da tarde. Hoje, eu cheguei de Iaquim e tudo, né? Faço minha rotina normal. E hoje eu tô saindo agora. Eu tenho um horário marcado, às 4h. Eu tenho que cortar cabelo. Aí eu recebi um convite de uma pessoa que mora aqui em Ogaki, né? Fala, Márcio, vem aqui conhecer meu trabalho, não sei o quê e tudo mais. Beleza, vou. Aí uma coisa que eu vou falar pra vocês. Antes eu tava cortando no matadouro. Meu, super indico, beleza? Ele é lá de Minokamo, tudo. Ele corta bem pra caramba. Quem não acompanhou o vídeo, vou deixar linkado aqui. Meu, assista lá que é muito da hora. O problema maior pra mim é o seguinte. Deixa eu ver. Eu tava vendo aqui no meu Instagram. A última vez que eu cortei o cabelo foi dia 1º de agosto. E de lá, então, não deu tempo pra eu cortar o cabelo, entendeu? Porque eu mudei de calendário. Eu tava rodando 5x2, só que folgando durante a semana. Isso não coincidia. Aí eu fiquei mais ou menos um mês e meio desse jeito. Aí depois eu comecei a rodar 4x2 só de Iaquim. E aí a consequência é esse dia, sabe? Domingo mais. Quem trabalha dia 1º de agosto, quem sabe? E a gente chega detonado e não quer fazer mais nada, sabe? Quer só descansar, quer fazer muita coisa. E uma coisa que muito, pra mim, atrapalha bastante é a distância. Eu tava fazendo aqui o percurso até lá. Só pra vocês terem uma ideia hoje, né? 48 quilômetros até Minocamo, 1 hora e 19 minutos. Às vezes, dependendo do trânsito, esse horário aqui até pode ser maior. Chega até 1 hora e meia, 1 hora e 45. E hoje em dia, meu, eu tô tentando priorizar, otimizar muito o tempo, sabe? Pra não perder. De repente, eu... Às vezes eu perdi 1 hora e meia pra ir, mas 1 hora e pouco pra voltar, meu, só quase que umas 3 horas. E eu perdi uma tarde, perdi uma manhã. E isso é complicado. Eu quero mais descansar, sabe? Daquela relaxada. E isso eu tô otimizando. Mas pra quem é de Minocamo, pra quem que é de Cannes, meu, vai lá. Corta o cabelo que você vai gostar do serviço do Fábio, tá bom? E é isso, Fábio. Valeu mesmo, cara. Pelas vezes que eu fui aí, eu vou sempre indicar você, tá bom? Tô te seguindo no Instagram. O Instagram dele também vai estar aqui embaixo. Mas como eu disse, todos os serviços eu tô tentando trazer pra UGAQ, sabe? Até o Shaquem do carro, eu fazia. Eu comprei meu carro lá em Cannes, pra quem... Cannes é pertinho de Minocamo, pra quem não viu o vídeo. Eu ia levar lá também. Só que ia ter esse mesmo problema, entendeu? Só que como eu tenho o meu tanto oxe, tenho conhecido, tenho uma loja de carro aqui em UGAQ e faz esse processo de Shaquem, eu falei, não, melhor eu fazer aqui perto. Pra não perder esse tempo de deslocamento, tudo, que é complicado. Como eu falei, tempo pra nossa folga é precioso demais, sabe? E é isso, tá bom? E é isso. Deixando bem claro essa coisa. Então é isso, gente. Eu tenho um horário marcado aqui, ó. Agora são três e meia, quatro horas. É pertinho aqui de casa, tava vendo o mapa. É rapidinho. É só descer, ligar o carro e partir pra lá. Beleza? Então é isso, gente. Já vai deixando seu like. Deixa o like agora no começo do vídeo. Porque eu sei, eu sei, eu faço isso. Eu esqueço de dar like de vez em quando no final do vídeo. Deixa agora pra você, pausa o vídeo, dá aquele like lá. Não é inscrito no canal também, ó. Pausa um pouquinho. Inscreva-se aqui, ó. No botãozinho vermelho. Aproveita e dá uma badalada aí na sineta, no sininho ali, ó. Tá bom? Pra você receber as notificações no seu celular. E é isso, então, gente. Vou terminar aqui de me arrumar pra partir pra ir cortar o cabelo. Tá bom? E é isso. Vamos nessa. A galera até ficou animada aqui, ó. Sabe por que ficou animada? Sabe por que ficou escutando minha voz? Que eu quero aparecer no vídeo? Vocês, molecada? É, molecada bonita? É, molecada bonita? Ih, cadê o Jami? O Jami deve ficar dormindo por aí. Então é isso, gente. Vou lá cortar o cabelo. Tchau, tchau, tchau. Então, pessoas. É muito pertinho, cara, aqui, ó. Agora tá com seis minutos. Saindo de casa ali, tava com nove minutos de distância até o ponto, né? Até o local onde eu vou cortar o cabelo. É muito mais rápido, tá? E como eu disse, é questão de otimização do tempo. Eu podia, sei lá, nesse tempo que eu vou até lá, eu ia até Minocamo, eu podia fazer muita coisa. Eu podia estar descansando. Sabe? É isso. Eu quero trazer as coisas mais pra perto, né? Pra fazer as coisas aqui perto, pra não ter esse deslocamento. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Beleza? Já tô chegando já pra cortar o cabelo. Vou sair um pouquinho antes pra saber aonde que é, né? Geralmente eu sempre tenho que ficar procurando, procurando e eu nunca acho. O endereço certo. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Então, gente, cheguei aqui. Fiz aqui com o Fábio, também. Vamos cortar o cabelo. Vamos lá. E aí, gente, terminou aqui? Eu posso deixar linkado o teu Instagram, tudo? Sim. Aí eu vou deixar linkado o Instagram do Fábio aqui embaixo também. E ele não faz só corte masculino, não. Eu vi que tem bastante coisa ali, né? Aqui foi todo o serviço que você faz? Isso. Barbearia, sexo, coloração também. Quem for aqui de Ogaki, pode vir que tá aprovado. Beleza? E é isso. Vamos curtir como é essa folga de novo, né? Propriamente dito. Valeu, Fábio. Obrigado, hein? Obrigado. Eu agradeço. É cabelinho cortado, da hora, né? Gostei, hein? Aprovado, hein, Fábio? Beleza? Ele tava falando que ele aprendeu o corte, aprendeu a cortar o cabelo com o japonês. Meu, aí depois ele fez uma massagem, sabe? Estilo japa. Massagem, aquela relaxada. E ele falando que do Brasil ele é de Moji. E morava ali, né? E tinha um salão ali em Suzano. E pra quem é aqui da região de Ogaki, a região aqui, dessa região aqui, meu, da hora, hein? Uma ótima opção. Ele corta no final de semana, que é a folga dele. Aí durante a semana ele atende também, depois do expediente dele, beleza? Entra em contato com ele, firmeza, no Instagram aqui embaixo, ó. E confirma, e confira, e confirma, balaza. Então é isso, gente. Cabelo cortado. Aí agora eu vou começar a fazer o que eu tenho que fazer. Lavar roupa, dar uma catada nas coisas. E também comer que eu tô com fome. Uma fome monstra. Nossa, só vivo com fome. Então vamos nessa, gente. Partiu folga. Então, gente, eu tô lavando roupa já. É, eu só fui ali no mercado rapidinho. Que eu tô com uma fome. Peguei uns pãezinhos ali. Pra comer. E depois, mais tarde, lá por umas 8 horas, mais ou menos, eu vou pedir uma pizza do Dominos. Que tá com promoção de 50%, gente. Pediu usar o cupom. Aí eu vou pedir uma pizza lá. E pra vocês verem, tá bom? Como se usa o aplicativo e tudo mais, beleza? Deixa eu acabar de lavar aqui a roupa. Vou comer o meu pãozinho. E ajeitando as coisas por aqui, né? Então, pessoal, vamos fazer o meu pedido de pizza. Só vou mostrar pra vocês como é que funciona. Eu tô aqui já no aplicativo do Dominos. Ele está aqui, ó. Com o endereço tudo certinho. Aí vamos mostrar pra vocês o que acontece. O que vai acontecer. Aí é que dá pra você escolher o horário que você quer que entregue. Ô, caramba, cadê? Ó, aqui a gente pode escolher o horário. Vou deixar do jeito que tá. Aí daqui 30 minutos ele vai entregar pra mim, ó. Tá vendo? Do Next. Aí eu tenho um cupom que veio pelo meu e-mail. De 50% de desconto, ó. Na Pizza L. Vou adicionar aqui no pedido. E vamos aqui, ó. Pizza Menu. Aí é o que eu vou querer, que eu tava dando uma olhada. Que vai ser barato, né? A compra. Cadê ela? Aqui é gostoso também, hein? Olha. 4, 2, RAP. Hum, isso pode ser bom. De Gamit. Mas eu tava olhando essa daqui, ó. Cadê? Essa 4, 4 RAP. São 4 tipos de... 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 Como fala? De sabor aqui. Aí eu vou pedir essa daqui. Selecionei. Aí eu não quero queijo duplo. Quero pizza normal. Eu quero a Pizza L. Né? Que é onde que tá a promoção. E aqui seria o tamanho do... Do... Da espessura, né? Da pizza, né? Regular. Pão pizza. Ultra crisp. Olha, tem ultra crisp. Vai ficar mais... Mais coisinha, né? Será que é a melhor? É fininha, ó. Regular. Ah, vou desligar na regular mesmo. Aí aqui tá marcado. Que eu quero, que eu não quero. Posso adicionar coisas aqui também, ó. Não quero adicionar nada. Só quero aqui. Add order. Aí aqui já tá, ó. Já tá meu cupom de desconto. Ó quanto que vai sair a pizza. R$1.512 já com o desconto. Aí aqui é só confirmar o endereço. Confirmar tudo certinho. O pagamento. E-mail. Precisa de... De recibo. Não. Subscrabe. Não quero receber SMS. Não. Order details. Place order. Tá meu telefone. Tá. Aí eu vou dar o continue aqui. Olha isso daqui. Que legal. É uma promoção, ó. É mais R$200. Se a pizza não chegar aqui durante 20 minutos, eu ganho a pizza grátis. Será? Vamos testar isso ou não? Ah, é pertinho daqui de casa a coisa. Melhor não. Vamos deixar normal. Não vou... Não vou fazer isso com eles não. Nossa, olha o que que é isso daqui, meu Deus do céu. Olha isso. Essa é a sobremesa. Só dá uma olhada. Meu Deus do céu. Ah, mas não vou comer isso daqui não. Da próxima vez eu peço. Agora eu não quero não. Posso pagar com cartão de crédito. Ah, tem vários tipos de pagamento aqui. Todos aqui, ó. Vamos pagar aqui no dinheiro mesmo. Cash. Aí ele já tá fazendo o encaminhamento, né? Aí daqui a pouco eles vão ligar pra mim pra eu confirmar. Ah, que legal. Aqui tá fazendo, falando... Tá fazendo pedido. Vai tá acrescentando já os bagulhos, entendeu? Aqui tem até um GPS, ó. Do entregador. Pra ver onde ele tá. Olha que da hora. Já mudou aqui. Ele tava no Topings, né? Agora já tá marcado aqui, ó. Inovem. Já tá no forno, gente. É rapidinho, hein? Mais uma pizza foi completada. Falta mais aqui, ó. Será, meu? Que em 20 minutos eles vêm ou não? Posso testar da próxima vez. Um game aqui. Pra eu clicar em uma dessas caixinhas, vai ter um prêmio. Vamos clicar na última aqui, então. Aqui, ganhei. Olha, mil e anos de desconto. Aí sim, hein? Agora sim, viu? Uma coisa boa. Foi da hora esse aqui. Ha, ha, ha. Olha lá, já tá. Meu, já tá no delivery. Olha aqui. Olha, tem o nome do cara, mano. Tá saindo já. Caramba. Olha aqui. Dá uma descrição do... Do que o cara gosta. Do entregador. Tá vendo aqui? Favorita... Pizza favorita. Favorita música. Música favorita. Time de... Esporte, né? Favorita. Baseball. Tchunich. Tá três minutos aqui de casa já. A motinha já tá chegando aqui. Vou ver se eu consigo ver ele por aqui. Ha, ha. Para a janela. Ele vai entrar agora, ó. Pelo que tá marcando aqui, ele tá chegando ali. Vai chegar no semáforo ali. Dois minutos. Ó, é uma motinha? Passou? Não, não é. Olha lá. Passou a motinha ali embaixo. Caraca, moleque. Tá aqui, ó. Passou em frente aqui de casa. Ha, ha. Ha, ha. Nossa, dez minutos tá marcado aqui. Que chegou. Eu ia perder de zentão. Ae! 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 Meu! Foram 10 minutos! 10 minutos de pizza! 10 minutos pra entregar a pizza! Muito rápido, cara! Muito rápido! Eles me deram até um outro cupomzinho aqui também, ó! Pra pedir! Tá aqui, depois eu vou usar! O recibo! E meu troco! Menino do céu! Olha que bonita que ela é! Marguerita, peperoni... Tem uma é tropical, que eu lembro que tá marcado E essa daqui é de bacon com batata! Vou pegar essa daqui de marguerita! Ah! Pizza Domino's tem no Brasil, né? Vocês não vão falar... Nossa! Que coisa diferente! Tem também! Ó! Quentinha! Gostosa, hein? Pessoal, eu tô abismado com a velocidade que veio essa pizza! 10 minutos! Para! 10 minutos! Se eu nem... Esquenta! Tirar o carro direito aqui da... 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 Coisa, garagem! Estacionamento! Meu Deus do céu! É muito rápido! Deixa eu pegar essa daqui... Essa tropical aqui, ó! Tem... Tem um abacaxizinho daqui, ó! Eu tava pensando que eu ia perder efeito naquela promoção que eles estavam fazendo, hein! De 20 minutos! Eu ia pagar 200 ienes a mais! Ainda bem que eu não fiz! Ainda bem! E eu chego em 10! Então é isso, pessoal! Vamos finalizando o vídeo por aqui! Eu tô começando já a editar o vídeo! Beleza? E... É isso! Hoje é finalzinho já de sábado! Amanhã é domingo! E o na folga vai continuar! Beleza? Vou dividir o vídeo em dois! Tá bom? Já vai deixando o seu like! Porque o like é muito importante para nós! Porque você sabe, né? Like é vida! Deixe seus comentários aqui embaixo! Não se inscreva! E não se esqueça! Ative o sininho, tá? Para você receber as novidades do Crazy Japão TV no seu celular! E siga-nos também nas redes sociais! Instagram, Twitter, nas páginas do Facebook! Todas aqui embaixo no... Na descrição aqui do vídeo! Tá bom, gente? Esse foi o Crazy Japão TV! Meu Japão é assim! Hasta la vista, baby! Até a próxima! Fui! Tchau!